Provavelmente você tem o Rudiger na sua zaga e você tem plena certeza que ele é o melhor zagueiro do jogo, que ele é muito bom, até mesmo o Kulibaly que eu sei que muita gente usa. Mas se vocês acham essa zaga forte rapaziada, porque vocês nunca usaram esse cara que é o Virgil van Dijk no FIFA 23. É um dos zagueiros mais fortes do jogo, ele tem uma bola aérea simplesmente excepcional tanto pra defender também quanto pra atacar. É um zagueiro bem alto, com 1,93m também, consegue dar lançamentos e consegue dar passes, que é algo que é bem complicado em zagueiro, né? E também tem 89 de reação, que isso é excelente, mano. Isso sem contar os status de defesa dele, que são absolutos, mano. A pior coisa, digamos assim, é o carrinho dele que ainda é bem alto, que é 86. Dá um jeito de colocar o van Dijk de qualquer forma no seu time, mano. Ele vai fazer muita diferença na sua defesa, porque ele praticamente marca sozinho.